E você chega a passar me olhando Roda muito linda, cheia de tesão Cata você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você chega a passar me olhando Roda muito linda, cheia de tesão Cata você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você tem um jeito de me possuir Eu estou em ponto de enlouquecer Fico meio louco pra me distrair Já sei o que eu vou fazer Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinho Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinho Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinho Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Você chega, passa me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você chega, passa me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando E tá tomando conta do meu coração Você tem um jeito de me consumir Eu estou em ponto de enlouquecer Fico meio louco pra me distrair Já sei o que eu vou fazer Vou te pegar, te beijar, me deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vamo nessa época, fizeram!